Olá, bom dia! Olha só, essa comemoração dos 80 anos do Corpo de Bombeiros do Piauí será realizado aqui no Ginásio Verdão, na região centro-norte de Terezina e deverá contar com a presença de várias autoridades e a promoção de militares da corporação. Além de comemorar essas oito décadas de serviços prestados ao povo do Piauí, na solenidade também será realizada a formatura de 205 novos bombeiros militares aprovados no concurso público de 2023. Eles participaram do curso de formação da instituição e serão nomeados durante o evento. Atualmente, o Corpo de Bombeiros do Piauí possui um efetivo de 340 homens e mulheres que atendem todo o Estado. A corporação tem unidades em Terezina, Parnaíba, Picos, Floriano, Oeiras, São Raimundo Nonato e Piripiri. E esses novos soldados serão distribuídos entre essas unidades de acordo com a necessidade. O governador Rafael Fonteles falou do reforço no efetivo e da meta de nomear novos bombeiros militares até o fim do seu mandato. Nós vamos nomear ao longo do nosso mandato 400 novos homens e mulheres para o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. Então, isso vai possibilitar descentralizar em todo o Estado do Piauí as ações do Corpo de Bombeiros. Já estão previstas novas sedes em Esperantina, em Valência, em Paulistana, em Urussuí, em Bom Jesus, em Corrente, além de fortalecer as outras já existentes. Então, a gente está praticamente dobrando o efetivo do Corpo de Bombeiros com 400 novos homens e mulheres. Então, muito investimento também no Corpo de Bombeiros, ajudando também na segurança do nosso povo. Grande abraço!